Música Abriu muito, Ju Olha as linhas É de sonho e de bom O destino e um só Feito eu, perdi o pensamento Sobre meu cavalo É de laço e de bom Diz e bem Congilou É de sonho Mais prazer, minha amiga Sou o caro de a pira Poga nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me Escura e funda o trem Da minha vida Sou o caro de a pira Poga nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me Escura e funda o trem Da minha vida O meu pai foi peão Minha mãe solidão Meus irmãos Perderam-se na vida A custa de aventuras Olha o foco aí Descasei Descasei Joguei Investi Desisti Desisti Se a sorte Eu não sei Nunca vi Sou o caro de a pira Poga nossa Poga nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me Descasei Aqui Junca Pra pedir Islumina-me Emprece Paz Descasei 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 Como eu não sei Rezar Só queria Mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Sou o caro de a pira Pira Pora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me Da escura E funda O trem Da minha Vida Sou o caro de a pira Pira Pora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me Da escura E funda O trem Da minha Vida Sou o caro de a pira Pira Pora nossa Senhora Que aparecida Ilumina-me Da escura E funda O trem Da minha Vida Hoje Não abre Muito Sou o caro de a pira Pora nossa Senhora Que aparecida Ilumina-me Da escura E funda O trem Da minha Vida Justo É um lado Meio Agora vai marcando os lugares Rápido Primeiro lugar Agora vai marcando os lugares